Quando chegou pra você, ou pra mim, o que tá pra sempre daqui? O que tá pra sempre daqui? Agora, mais uma com a qualidade Tocatins FM. Mil vezes, senhor! A gente se conheceu, dá pouco tempo Mas a gente já está falando em casamento Tipo o mesmo risco sério de viver pra sempre O que tá sendo que os milhões da cifra carrieta O que tem que ver com a cabeça Mas tudo se vale a pena, o amor te supera Tem um sorriso na guarda Mas eu vou te proteger Se o seu sorriso é possível O que tá sendo que os milhões da cifra carrieta E o que tá sendo que os milhões da cifra carrieta O que tá pra sempre com você? Nem vou te responder, você sabe por quê? Eu sempre senti O que tá sendo que a cabeça? É melhor do dia O que tá sendo que o homem da cifra carrieta O que tá sendo que os milhões da cifra carrieta O que tá sendo que a cabeça? Da cifra carrieta A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal.